Jogar pedra em você é fácil, difícil é ver o quanto você tem batalhado pra estar de perto. Há pessoas aí do teu lado com as mãos cheias de pedra pra atacar em você, mas não tá nem aí para o que você tá passando, para o momento difícil que você tá enfrentando. É fácil jogar pedra, é fácil atirar pedra no próximo, difícil é passar o que você tem passado. Ei, descansa, há um Deus maior do que quem te acusa, aquele que não tem pecado e que atira a primeira pedra. Deus é contigo, ninguém nasceu pra pedrajar os outros, ninguém nasceu pra julgar os outros. E você tem sido uma pessoa que além de ser apedrejada, tem sido caluniada e tem levantado falso contra você. Descansa, você tem um advogado fiel que está lá no céu, enxergando tudo o que você tá passando. E a justiça dele vai prevalecer na tua vida. Que Deus e o céu te abençoa.